Na Rádio Cidade AM 770 Kilohertz, aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor pra você. Está começando o programa Bom Dia Cidade, aqui pela Rádio Cidade, com muitas informações, comentários, entrevista, reportagem, tudo o que aconteceu durante a semana, você fica sabendo aqui. A partir de agora, você vai ficar na companhia de Cláudio Freitas. Cláudio Freitas. Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 36 minutos, 10 e 36. Alô, meus amigos e ouvintes, estou chegando por aqui, desejando aí um bom dia para toda a audiência. É com muito amor e carinho e com as graças de Deus e força e vontade que estamos iniciando mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Sejam todos bem-vindos, a partir de agora vamos dividir uma hora e meia de muitas informações, comentários, entrevistas e você é o nosso convidado para fazer parte da programação com a sua participação através aí do 3154-1771. A direção administrativo é de Armelindo Simone, a técnica é do garotinho Nilson Barbosa. E a apresentação é comigo mesmo, Cláudio Freitas, Rádio Cidade AM, afiliada à Rede Bandeirante. Vocês cantam! Lá, e os aniversários, a técnica é do garotinho Nilson Barbosa. Que nenhuma família conhece qualquer rejeite. Que nenhuma família teve uma fada de amor. Que o casal seja um para o outro de novo e de em frente. E que nada no mundo separe um casal sonhador E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte E ninguém interfira no lar e na vida dos dois E ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois Que a família comece e termine e saia em condivar Ok, muito bem, você está ouvindo a mensagem do Padre Zezinho Oração pela família, especialmente pra você e sua família Pra você que está em casa, no trabalho ou na estrada Seja lá onde você estiver ligadinho comigo na programação Vai o meu abraço, o meu carinho e obrigado pela sintonia Estamos apresentando Bom Dia Cidade Ok, muito bem, agora já são dez horas mais trinta e nove minutos Dez e trinta e nove Hoje é sábado, dia vinte e três de outubro do ano dois mil e vinte e um A temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Cidade é de vinte e seis graus A máxima poderá chegar até os vinte e oito A previsão é de tempo nubrado em todo o norte do Paraná Com a porcentagem de noventa por cento de chuva amanhã, domingo, aqui em toda a nossa região São dez horas mais trinta e nove minutos, dez e trinta e nove E o programa Bom Dia Cidade de hoje está recheado de muitas informações Com participações aí de alguns convidados para repercutir vários assuntos De interesse da nossa população E diretamente lá da redação de jornalismo da Rádio Cidade Está o Darcio Campos para trazer todas as informações atualizadas Tudo que aconteceu durante a semana Você vai ficar sabendo aqui no nosso Bom Dia Cidade E ao meu lado está a Mirela Fernandes com as manchetes dos principais acontecimentos da semana Bom dia, Mirela! Bom dia, Cláudio! Bom dia a todos que estão nos ouvindo Olha só, policiais militares aprenderam drogas em vasto material utilizado para embalar entorpecentes Também tivemos uma situação, olha o corpo do jovem vítima de acidente Foi sepultado na cidade de Londrina Uma jovem que acabou falecendo ali após um acidente de trânsito Que aconteceu na cidade de Londrina Vamos falar também sobre o inquérito que apura o caso do motociclista Acusado do crime de importunação sexual em Ibiporã Tudo isso e muito mais você confere hoje no Bom Dia Cidade Ok, muito bem, são dez horas mais quarenta minutos, dez e quarenta E os nossos meios de comunicações que se encontram à sua inteira disposição Que é o 3154-8383 Temos também o 3154-1771 Temos também o nosso WhatsApp 998-422-269 Temos também a nossa live lá na página da Rádio Cidade Lá você pode compartilhar, fazer as suas perguntas, sugestões, opiniões Em relação ao nosso Bom Dia Cidade, que é seu, é meu, é nosso E por aqui vamos até o meio-dia com muitas informações E a sua participação é muito importante aqui no nosso Bom Dia Cidade Que tem oferecimento todo especial do supermercado Milhose Com ofertas todos os dias no coração do Santo Amaro Gordo Autopeças, qualidade comprovada em peças nacionais e importada Restaurante Casa Verde, a melhor comida caseira de Cambé Rancho do Gaúcho entre Cambé e Varta Com música ao vivo todos os finais de semana Imobiliária Condor, aluguel rápido, sem fiadores, sem comprovação de renda Materiais de construção Nova Dânzete, a loja mais completa da cidade de Cambé Há que ser negócios imobiliários ou sonhos da casa própria Apartamento de sua preferência Depósito e madeireira Pranalto, o lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais para construção Clínica Médica Atende, já especializada em consultas com profissionais capacitado no ramo São dez horas mais quarenta e dois minutos Dez e quarenta e dois Vamos até a nossa sala de redação de jornalismo da Rádio Cidade Onde se encontra o Darcio Campos com todas as informações atualizadas Alô Darcio Campos, bom dia pra você Você também Cláudio Freitas, bom dia Bom dia a todos os ouvintes aqui do nosso Bom Dia Cidade Desse sábado, desejando um excelente final de semana pra todo mundo Cláudio Freitas, trazendo as principais notícias da semana Que foi destaque aí nesta semana A gente começa falando que o governo divulgou, né, lançou essa semana O Auxílio Brasil, que vai substituir o Auxílio Bolsa Família E também o Auxílio Emergencial Inclusive começará a ser pago em novembro Vai ser quatrocentos reais mensais Lembrando que hoje, não é, o maior valor do Bolsa Família é cento e oitenta e nove reais Portanto vai mais que dobrar este Auxílio Brasil Que derá um reajuste permanente de vinte por cento E foi divulgado nesta semana pelo Ministério da Cidadania na última quarta-feira Olha só, a Confederação Nacional do Comércio de Bens também divulgou essa semana Que serão criados mais de noventa e quatro mil postos de trabalho no varejo Para a época mais movimentada do ano O final do ano, que começa já com a Black Friday, no final de novembro Um dos setores de maior destaque é o de logística Essa semana também, Cláudio Freitas, um grupo de pais e responsáveis por alunos De escolas estaduais de Londrina e região Se organizaram na última quarta-feira para entregar ao Núcleo Regional de Educação Uma carta que exige o direito das crianças e dos adolescentes participarem de aulas remotas Atualmente, em toda a rede estadual, os estudantes são obrigados a irem às escolas Para participar das aulas presenciais Entre as principais reclamações, né? Estão a questão do distanciamento que não está havendo E também essa questão do uso de máscara O pessoal está fazendo o que quer, né? Segundo a reclamação dos pais, nesta carta encaminhada ao Núcleo Regional de Educação Nesta semana Cláudio Freitas, passou de 50 dias já Um embargo feito pela China na compra da carne brasileira, né? Carne bovina brasileira Enquanto nas prateleiras dos mercados o preço da carne está nas autoras no campo Os valores recuaram a alguns reais Isso porque as vendas do mercado brasileiro para a China Foram suspensas após casos suspeitos de vaca louca Notificados em Minas Gerais e no Mato Grosso A Organização Mundial da Saúde Animal Já informou que as ocorrências não representam riscos Para a cadeia de produção bovina brasileira Mesmo assim, a China mantém o veto já há mais de 50 dias Agora, a pergunta que fica, né? Cláudio Freitas Será que vai baixar aí um pouco o preço dos mercados? Por enquanto, né? Segundo as informações do próprio Ministério da Agricultura Essa carne, ela está toda parada, né? Nas câmaras frias e contêineres nos portos ainda sem previsão de destino Poderia colocar no mercado interno e abaixar, né? O valor, mas por enquanto ainda está alto e não tem aí previsão Do que fazer com essa carne que por enquanto não vai para a China Esta semana também, Cláudio Freitas, o governador Ratinho Júnior Sancionou a lei que institui o Programa Estadual de Transferência de Renda Para as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica O benefício tem valor de 80 reais O benefício vai atender pessoas em situação de extrema pobreza Ou de pobreza, desde que não beneficiárias do Bolsa Família do Governo Federal E na última terça-feira, o Senado aprovou por 76 votos a um projeto de lei Que cria um programa social com o objetivo de ajudar famílias de baixa renda A comprar botijões de gás de cozinha Se virar lei, a iniciativa permitirá que as famílias beneficiárias Recebam a cada dois meses o valor correspondente A pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 quilos O programa, segundo o texto, terá duração de 5 anos Cláudio Freitas, essas são as principais notícias deste sábado Desejando para você, para todos os nossos ouvintes Para a nossa equipe do Bom Dia Cidade Um excelente sábado E sábado que vem estarei de volta com mais informações Ok, muito bem, agora já são dez horas mais quarenta e seis minutos Dez e quarenta e seis Obrigado, Darcio Campos, pelas informações aqui no nosso Bom Dia Cidade São dez horas mais quarenta e seis minutos Deixa eu mandar um grande abraço aqui para todos que já estão ouvindo o nosso Bom Dia Cidade O dia mil lá da rua João de la Pria, mil duzentos e quarenta e um, está ligado na programação Deixa eu ver por aqui, o João Mendes, não perde a programação Sebastião lá da rua Santos O Marcílio lá da Tupinambás O Giovanni, o Júlio lá do Jardim Ana Rosa O Seu Lima, o Zé do Foguete do Cambé Três Compositor, músico, Toninho, Donato ali do Jardim Tupi A dona das dores Falar em Jardim Tupi, deixa eu mandar um grande abraço aqui também para o João Santos Lá do Jardim Tupi Não perde a nossa programação Alô, João Santos ali do Jardim Tupi Obrigado a todos vocês pelo carinho da sintonia A Maria de Fátima lá do Edifício Pioneiro A Edmar, a Cida, a Marilda A Tatiana, a Kélia, a Diana, a Cida lá do Cafezal O Rodrigo, a Jânifer de Oliveira A Nercia, o Deacis, o Seu Antônio Todo mundo ligadinho aqui no nosso Bom Dia Cidade São dez horas mais quarenta e sete minutos Após receber denúncia, uma denúncia anônima Policiais militares da Rádio Patrulha na Zona Sul de Londrina Apreenderam na sexta-feira dia 22 Uma quantidade de drogas que estava escondida Em uma mata localizada no fundo de vale do conjunto Jamila Dequeche Em posse das informações, os policiais foram até o local Na rua Rui Viana e encontraram embaixo de uma lona Uma mala cheia de drogas que tinha sido deixada por um indivíduo Dentro da mala havia porções de maconha, imperdofes de cocaína, crack E uma vasta quantidade de embalagens vazias Que seriam utilizadas para embalar drogas Ao todo foram apreendidas cento e quarenta gramas de maconha Sessenta gramas de crack e quinhentos e noventa gramas de cocaína Todo o material foi entregue ao delegado de plantão na Central de Flagrantes Ok, muito bem, agora já são dez horas mais quarenta e nove minutos Dez e quarenta e nove Pessoal que já estão aqui na live A Ana Paula Escaramal também já está na live aqui Ouvindo e assistindo o nosso programa A Bem-vinda Silvestre também Não perde o nosso programa Está ouvindo aqui também, já está conectada pela live A Laide Rodrigues também A Laide, deixa eu ver por aqui O Cláudio da Silva Cláudio da Silva, meu xará Está ligado aqui no nosso programa E assistindo o nosso programa aqui pela live com imagem Uns ouvindo pelo rádio Outros ouvindo pelo aplicativo Outros ouvindo e assistindo pela live com imagem Então é muito gostoso saber que o pessoal estão acompanhando aí o nosso Bom Dia Cidade Deixa eu falar aqui das empresas que patrocina aqui o nosso Bom Dia Cidade Estou falando aqui do Gordo Autopeças Peças aí para o seu carro e acessórios em geral Com especialidade em todas as marcas nacionais importadas A loja é completa e lá você encontra várias marcas de baterias Várias marcas de óleo de toda qualidade Carlotas, tapete, volante, capas de bancos Limpadores, Gordo Autopeças Conta aí com uma auto elétrica no fundo da loja A sua inteira disposição Fica ali na Avenida Belo Horizonte, número 81 Aqui no centro da cidade 32548721 É o telefone lá do Gordo Autopeça Estamos falando aqui em nome da Clínica Médica Atende Já você encontra atendimentos médicos especializados Aí para cuidar da sua saúde, de sua família Na qualidade, na velocidade que você merece Além das consultas, a Clínica Médica Atende Já oferece também exames laboratoriais de imagem Mais de 20 médicos Cada um na sua especialidade Lembrando que tem pacote especiais aí para você Que vai fazer aquele check-up Falando que é o 20 do nosso Bom Dia Cidade Você tem descontos especiais Fica ali na Rua França 538 no centro da cidade de Camber O telefone é o 30351635 WhatsApp 999180210 É o telefone lá da Clínica Médica Atende já, deixa eu falar aqui Da Cleo Lanches e o Pedrinho da SOS Sob Nova Direção Lá você encontra Lanches Porções Dobladinha, Mocotó Toda sexta-feira Quando não é dobradinha É Mocotó na sexta-feira Então aí você pode deliciar Do sabor aí Dobladinha Ou se não, Mocotó na sexta-feira Ali na Cleo Lanches Pedrinho da SOS Rua Alberto Cocho Número 36 No Jardim Santo Antônio Lembrando também Que eles lá não cobram taxa de entrega Tá? É aberto todos os dias Até as 22 horas Todos os dias até as 22 horas E quem falar que é o 20 do nosso Bom Dia Cidade Você chega lá Fou comer um lanche Falar que você ouviu aqui pelo nosso Bom Dia Cidade Tem descontos especiais, né? Acima aí de 40 reais Você ganha aí um refrigerante de 2 litros Você falando que é o 20 do nosso Bom Dia Cidade Você chega lá, pede o seu lanche E fala Eu tô vindo aqui porque eu vi lá no Bom Dia Cidade Então aí você já tem descontos especiais Se você não falar nada Você vai pagar o preço normal O preço bem barato Um preço que cabe no bolso de todos, né? Todas as sextas-feiras Como eu já falei Tem Mocotó e Dobladinha Só o endereço Rua Alberto Coche 36 Jardim Santo Antônio O telefone da Cleusa É o 984-824-960 Do Pedrinho É o 984-0258-5870 O telefone do Pedrinho É o 984-0258-70 É o telefone lá da Cleo Lanches Pedrinho da SOS São 10 horas mais 52 minutos O Pedrinho está na... O Pedrinho O Paulinho está na ponta da linha Pra falar conosco Sabe onde que ele se encontra neste momento? Alô, Paulinho do Esporte Seja bem-vindo Bom dia A gente vai ter... A gente vai acabando a cartilagem E é pelo menos amigo Mas estar aqui realmente vivo É um presente de Deus Nós temos que acordar Acordar com entusiasmo Pra poder fazer oportunidade Uma cidade cada vez melhor Agradecer... Vou falar em primeiro lugar Minha esposa, né? Porque se não chegar em casa Coisa ficar feia O Nicos que me atormentou Já disse que não vá Com o brinquedinho Porque você não vai vir Nunca mais na inauguração do pai Porque se não fique no brinquedinho Não está bom Mas é um sinal Que o brinquedo realmente atrai As mulheres caras, né? Ele gosta de brincar E esse é muito bom Agradecer a Luísa Que está nos ontem Conseguindo uma grande marca Para a cidade de Cambé O Instituto Federal do Paraná Subiu, trazendo O FIC para Cambé Que tem tudo a ver Com o espaço de família Que é para qualificar Os jovens Porque o emprego está vindo E a gente precisa qualificar Essas pessoas Que elas que estiverem Toda unidade E que elas estão preparadas Para assumir Agora tem que ter A Câmara dos Vereadores É o Ademir O Odair O Jota Matos E hoje mesmo Não ficou só editando o vídeo Para o Carlinho O Zalinho O Carlinho O Lúcio do Lugral O Pouquinho O José Fernando Militão Uma questão particular No todo dia Para a família Mas a família Estava aqui Agora tem que ter Que me entende Que tem que ter Que na cidade de Cambé E nosso amigo Jatão Ele vai ver mais cheiroso Da história Dessa cidade Agradecer o meu vice Parteiro de todas as horas Já fomos vereadores juntos Amigos Já discutimos juntos E o importante Que a gente nunca Perdeu o respeito No primeiro Podemos pensar diferente Podemos discordar De algumas coisas Mas o que está sempre Acima de tudo Acima do vice Do prefeito De questões políticas É a cidade de Cambé Agradecer o Andrézão O Eduardo Calma Não pôde vir Pediu para o André Comparecer aqui Temos um compromisso Hoje à tarde também E o Eduardo Calma Não tem grandes partidos A gente fala muito bem O Eduardo Calma Mas eles não conseguiam Fazer muitas coisas Se alguém quer estar aqui Perpentar, né Mas eles estão fazendo isso aqui Mas era o velho Que estava aqui há quatro anos Nós já estou quatro anos Arrumando a cidade, gente Pagando plantas Tirando certidão A prefeitura estava Com o nome esperava A prefeitura não podia Nem pegar Investimentos Operação de crédito Muito menos Falava com o deputado Deputado Ajuda na cidade Não tem tanto Que estão com o nome sujo Então o Zé do Carmo Foi uma missão muito grande Que foi tirar Camboa do Serasa Tirar Camboa do Sepulho Como o livro que diz E permitir que a gente Pegasse na cidade Tudo em desenvolvimento Então leve o abraço Que o teu pai Falou também Um grande amigo Um país todo O Tiago Amaral É o responsável Por tudo isso aqui, gente Porque ele que fez A indicação desse campinho É uma indicação do deputado Quando você quer que vá O meu campinho Tentamos E o Tiago Eu quero que vá Para onde precisa Eu não quero Para um envelhezamento Para o evangelismo Para o paisagismo Onde a gente precisa Onde tem uma área Realmente Que está carente De um espaço Para a família E gente Chegando um acordo Que é Que isso No Bandeirante Então Vai ser até Chato Porque o ano que vem A hora que a gente Vem voltar aqui Lendo o mavinho Nosso cheirinho Do Bandeirantes E tudo isso aqui Alguém fala assim Só aparece na época De eleição Já estava aqui O ano passado Trazendo o complexo De saúde No milhão O complexo de saúde Está aqui Indicando Emendas para Candé Está indicando O meu campinho Para Candé Aí em novembro Do ano que vem A hora que a gente Vem aqui Ou tudo Não sei quando vai ter eleição Alguém fala É Os deputados Aparecem Em época de eleição E esse discursinho Caiu Esse discursinho Já foi Isso deixa para o produtor Falar que a produção Nunca vai estar bom Mas para as pessoas Que estão com a gente Que pensa Estão percebendo Porque o Thiago O Thiago está presente Está constantemente Na cidade de Candé Seja na Santa Casa Seja na Prefeitura Seja na deficiência Que o bairro precisa O Thiago está presente E dizer Que é o projeto Do governador Ratinho e Júlio O governador Foi muito inteligente E faz parte Da minha filosofia O meu campinho Ele tem que ir para a área carente E quando a gente vai fazer uma obra É sempre assim Se a gente Vem aqui com o microfone Falhando Alguém vai achar ruim Se contrata um equipe de som boa Alguém vai achar ruim Porque está um pouco caro E se for um gramado sintético Alguém vai falar Que é muito caro E por que é muito caro Porque é periferia Porque é bairro Como não queiram chamar O povo que está no bairro Não merece um gramado sintético E como o Ratinho falou Por que é que só rico Pode jogar numa grama sintética O prédio também tem que ter direito De ter uma grama sintética Para jogar Que é o gramado da Lançar Que é o gramado do Atlético Paranaense Então É uma obra flecha Mas feita com capricho Tem que ter de bom Porque é de melhor Porque todo mundo Ajuda a contribuir Com o corpo público Não é só a região Central É a área Também dos bairros Que também merece Todos os tratamentos Todos os carinhos Nós vamos continuar assim Quando for fazer algo Para a comunidade Tem que ser melhor Tem que ser bom Mas a Candé Perder muito tempo Com o corpo muito pobre E se você Quanto custou isso Quanto custou aquilo Que aí começa a depreciar Aí não faz Não é o gramado sintético Porque é um pouquinho caro Essa molecada Talvez nunca vai ter Chego pela vida E jogar um canto sintético E quanto que está Um horário hoje E uma hora Fazer um canto sintético Alguém sabe Pode falar Eu achei que era 150 Já falaram 250 Agora atrás Vou apertar no meio Então R$ 160 R$ 160 Para você jogar Num campo sintético Que é muito caro Então aqui Você vai jogar A questão de cobrar ou não A noite a gente Está fazendo no Eduardo Nosso secretário de esportes Em nome do Eduardo Cumprimento Toda a nossa equipe Da Prefeitura de Cambel Os nossos diretores Chefes e secretários Que estão todos aqui E que por isso Eu gostei Eu gostei Eu gostei É que em alguns tempos Falação ao secretário Não dão Agora o secretário Não vinha Porque eles tinham sido Incluídos no processo Agora eu vou Então o secretário De um planejamento Da conversa De comunicação De obras Fazenda Controle interno Esse meninão Que é um dinossauro Da infraestrutura Vem Não tem Querido No processo De um planejamento Que é um filetão Eu vi Eu vi que está aqui Para todos Não está De um planejamento Estava em um churrasco Me chamando Um planejamento De um planejamento Familiar A prevenção de estar aqui Não tinha motivo Nem para estar aqui Mas o que está aqui Você está percebendo Que a série Está acontecendo Em comprometimento Da cidade Paulinho Nosso secretário Também O pobre Cabeça plateada Está aqui E está percebendo Quanto é gostoso Você participar De uma prevenção Para a graça Quanto é gostoso Vim Participar De um local Que estava abandonado Que só tinha Aqui desocupado E foi um país Para mim Que é a senhorinha Da esquina Aqui Não está inventando O prefeito Graças a Deus Que fizeram alguma coisa Aqui Que essa praça Ela só frequentada Foi desocupada Era escura A gente tinha medo De atravessar ela E digo mais Gente Não vai parar Por aqui Nós fizemos o campinho E para inaugurar Estamos liberando Para a comunidade Mas dá para fazer Mais coisa Eu não gosto Desse termo Mas tem a própria Senhora que pediu Para mim Coloca o Cicavão Aqui para a gente Também Perfeito Porque tem Rapaziada Quem está tirando A bola Muita nem o Cicavão Aqui para a gente Porque a academia Ela é livre Que o resto Que se puxaram Bem seguindo A bola Maria E a gente vai Colocar depois A gente vai trazer Mais melhoria A gente vai Continuar trazendo Então você Perfeito Como é De trabalho em grupo Que é a Câmara de Vereadores É a deputada Luísa Que está presente Tendo com a gente É o Thiago Amaral Fazendo a indicação É o prefeito Desabricado Que está toda vez Presente na comunidade Tem compromisso É dor de tono Não liga para mim Ô prefeito Você viu que a coisa Como está em tal lugar Estou em viva Pode deixar Que eu vou pôr lá Então E aí Você viu como está aquilo Você deu garantia Não resolveu isso É a nossa equipe Trabalhando É o Zézinho Meu vice-prefeito É a Jael Da Natura em Casa São vocês As famílias As lideranças comunitárias As lideranças Os jovens Não é o prefeito Sozinho Que vai ter sucesso Nessa grande demanda Que é administrar A cidade de Candé Com 110 mil habitantes Uma pós-pandemia ainda Ser prefeito Não é fácil Imagina ser prefeito Pós-pandemia A gente tinha passado A gente tinha passado Com os pós-educados Que enfrentou isso E os perseguidos Assumindo a segunda onda E arrasou com tudo Então É uma união de esforços Que vai fazer a gente Trazer mais justiça social Esse campeão aqui Representa muito mais Do que um campeão Para a molecada Se divertir É um comportamento Muito pobre Há para a molecada Jogar bola É também para jogar bola Mas quem é da periferia Quem é do bairro Como que ela Denominar isso Sabe a dificuldade Que uma criança tem Para ter Um local para ele ir Para ele não ser incomodado Para ele não puja Nuitas vezes tentado Por alguém que quer Caber de droga Para que ele não esteja Optado pelo prático Para que ele não vire Aviãozinho do crime E isso O que nós temos que fazer Criar condições Para que essas crianças Quando estão no contra-crímulo Nossa secretária Que ela tenha Uma opção Para que o poder Quero que seja presente No caminho do bem E se ele possa olhar E se sinta protegido E muitas vezes O caminho do mal É o mais atrativo Porque é o único caminho Que está presente Na vida dessa criança Ela não tem opção Eu trabalhei sete anos Na delegacia Não tenho voz de vagabundo Não tenho voz de bandido Mas eu não tenho prazer Nenhum Quando eu vejo A cadeia rotada Porque isso é o reflexo De que a sociedade Está havendo errado Está havendo uma coisa Errada Se todos tiverem Tanto eu repetir O meu discurso O palquinho da minha mãe Da bunda E a autoridade do meu pai Que eu vou me fazer com somente Ok, muito bem Agora já são onze horas Mais três minutos Onze e três A gente Daqui a pouquinho A gente retorna com o Paulinho O Paulinho que está Lá no Santo Amaro Onde que hoje está O prefeito inaugurando Mais uma obra Na cidade de Cambé Toda semana tem uma obra Esse prefeito É demais Parabéns ao prefeito Conrado Scheller E toda a sua equipe Secretariados Que fazem parte Do grupo São onze horas Mais três minutos Nilson Vamos para um rápido Intervalo comercial E na volta A gente já volta A gente não pode esquecer Cláudio Que hoje tem sorteio De uma camisa oficial Do Londrina Então pessoal Que quiser concorrer A essa camisa No final do programa A primeira ligação É que vai valer A gente vai enunciar Exatamente É que vai ganhar Só no final Então fica Acompanhe o nosso programa Durante toda a nossa Programação A gente vai falando Aqui E vai ficando atento Que a gente vai Anunciar No final do programa E lembrando Que é oferecimento Também ali Do Alto Posto Alto Posto Inglaterra Então Um grande abraço Para o Alex Lá do Posto Inglaterra Que Forneceu essa camisa Para a gente sortear Aqui no programa Bom dia cidade São onze horas Mais quatro minutos Mirala daqui a pouquinho Ainda não chegou A nossa convidada Daqui a pouquinho A gente vai bater um papo Com a Deputada Federal A Luísa Gaziane Isso aí Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Mais dentro do nosso Bom dia cidade Onze quatro Gordo Alto Peças Peças automotivas Genuínas com qualidade E bom preço Precisou de peças E acessórios multimarcas Procure o Gordo Alto Peças E tem uma super oferta Para você Aditivo para radiadores A partir de nove e noventa e nove Gordo Alto Peças Na Avenida Belo Horizonte Número oitenta e um Em frente a garagem da Tio Fone três dois cinco quatro Oito sete dois um Você vai construir ou reformar? Então vem para o depósito Nova Danze A loja mais completa da cidade Do piso ao teto Areia, cimento, cal, pedra Uma variedade de pisos Porcelanato Com o menor preço da região Qualidade e agilidade no atendimento Com rapidez na entrega Faça seu orçamento sem compromisso E confira as promoções Depósito de material para construção em geral Depósito Nova Danze Avenida Bernardino de Campos Quinze Jardim São Paulo em Cambé Telefone quarenta e três Trinta e um cinquenta e quatro Trinta e trinta Atende já a clínica médica de Cambé Clínica médica especializada em consultas e exames médicos Com atendimento de qualidade para todos Pagando apenas pelo que usa A atende já a clínica médica de Cambé Oferece atendimento em mais de dezoito especialidades Com acesso a serviços médicos Exames laboratoriais e de imagem Com profissionais capacitados Consultórios próprios e climatizado Os atendimentos são aqui mesmo Não é encaminhamento A clínica atende já Fica na rua França quinhentos e trinta e oito Bem no centro de Cambé Telefone trinta e trinta e cinco Dezesseis trinta e cinco Ou pode chamar no WhatsApp Nove 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 dezoito zero dois dez Atende já Cambé Consultas e exames ao alcance de todos Seu final de semana é mais gostoso e divertido no Rancho do Gaúcho Comida boa, grande variedade de porções, pizzas, petiscos, chup e cerveja bem gelados Música ao vivo com os melhores cantores da nossa região Parquinho pras crianças Vem pro Rancho do Gaúcho Entre Cambé e Varta Reservas três três nove oito quatro quatro cinco meia Rancho do Gaúcho Aqui tem tradição e qualidade Supermercado Miliose Toda quinta e sexta é dia de feira No Supermercado Miliose Com frutas e verduras super baratas No açougue do Supermercado Miliose Além de você economizar Você tem a melhor carne da região Faça seu cartão Miliose Com ele você tem até quarenta dias para pagar suas compras Supermercado Miliose Avenida José Afonso dos Santos Sos quinhentos e noventa Jardim Santo Amaro Em Cambé Fone Trinta e dois cinquenta e um Onze quarenta e seis Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então Agora ficou mais fácil Reformar, ampliar, construir Venha para o Depósito e Madeireira Planalto O lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção Com qualidade e o menor preço da cidade Depósito e Madeireira Planalto Avenida Brasil setecentos e quarenta e um Cambé Telefone três dois cinco quatro onze vinte e dois Depósito e Madeireira Planalto Uma nova experiência em alugar imóveis Aluguel rápido, sem fiador, sem comprovação de renda e sem burocracia Cem por cento digital Imobiliária Condor Avenida Inglaterra setecentos e nove Fone três dois cinco quatro três quatro dois quatro Três dois cinco quatro três quatro dois quatro Ou no WhatsApp Nove 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 dezoito oito meia zero dois Imobiliária Condor Essa é nossa Rádio Cidade Ô vó, tá moderninho, hein? Que isso, postando nas redes sociais Mais que você que sai de casa pra pagar a conta de luz Mude para a fatura digital Copel Você paga com segurança e ainda é solidário Para cada cliente que muda, a Copel doa dois reais para o combate aos efeitos da pandemia Acesse copel.com e saiba mais Deu pra entender ou o que é que eu desenho? Copel, pura energia Paraná, governo do estado Ah, o rosa A mais bela cor de todas Eu amo o rosa Eu amo o seu significado Porque toda vez que eu vejo Me lembro das mulheres que amo Minha mãe, minhas irmãs, minha querida filha, minha esposa amada E é com esse sentimento que sempre apoio o Outubro Rosa Sei da importância do autoexame na minha vida e das pessoas que amo E você, quer sentir isso também? Incentive o autoexame Ajude a combater o câncer de mama Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antena ou cabo? Nós temos a tecnologia pela internet Você assiste mais de 4 mil canais, incluindo filmes, futebol e séries atualizadas Tudo isso em seu televisor smart, computador, TV box ou celular Com a qualidade SD, HD e Full HD Entre em contato agora e receba um teste grátis WhatsApp 3316-5420 ou 9-9651-3330 Coronavírus, evite o contágio Depois de vacinados, normalmente permanecemos protegidos contra a doença É isso que torna as vacinas tão eficazes Em vez de tratar a doença depois que ela ocorre A vacina nos previne de adoecer e transmitir o vírus para outras pessoas À medida que a imunidade aumenta em uma comunidade Menor a possibilidade de uma pessoa infectada transmitir o vírus A prevenção é o melhor remédio Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara Você não precisa mais sair de Cambé para comprar peças para seu veículo, nacionais ou importados O Gordo Auto Peças é a solução para peças e acessórios multimarcas e com grandes promoções Óleo mineral 20W50, 16,99 Bateria Batflex automotiva 60 amperes, 189,99 Com um ano de garantia Palhetas a partir de 29,99 Gordo Auto Peças Rua Belo Horizonte 81 Em frente à garagem da Tio, saída para Londrina Telefones 3254-8721 ou 3312-9324 Vem aí um novo tempo Nova programação Rádio Cidade Muito mais qualidade E maior área de abrangência Mais de 70 cidades Com audiência comprovada Faça parte do novo Anuncia aqui Telefone 43-3323-4374 WhatsApp 43-3316-5420 Pacotes especiais do tamanho de sua empresa ou negócio Anuncia aqui 3323-4374 Rádio Cidade Cidade 770 Estamos apresentando Bom Dia Cidade Muito bem, agora já são 11 horas mais 11 minutos 11 e 11 é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade Afiliada Rede Bandeirantes E o telefone não para de tocar por aqui Lembrando que daqui a pouquinho no final da programação Estaremos sorteando uma camisa do Londrina Oficial, tá? É, e lembrando também Que... Só abaixar o nosso retorno aqui Já baixei Então, deixa eu falar aqui da Clínica Médica Atende Já Lá você encontra atendimento médicos Especializada aí para cuidar da sua saúde De sua família Na qualidade e na velocidade que você merece Além das consultas, a Clínica Médica Atende Já Oferece também exames de imagens Mais de 20 médicos Cada um na sua especialidade Lembrando que tem pacote especiais aí Para você que vai fazer aquele check-up Falando que é o vinte do nosso Bom Dia Cidade Tem descontos especiais Fica aí na Rua França 538 no centro da cidade de Cambé Telefone 3035-1635 WhatsApp 999-18-0210 É o telefone lá da Clínica Médica Atende Já São dez horas São onze horas Mais doze minutos Uma arma calibre 40 munições e drogas Foram apreendidas no Jardim Novo Amparo Zona Norte da cidade de Londrina A ação da Polícia Militar Ocorreu durante uma abordagem a um carro Após uma operação de saturação Após conversa com o abordado A equipe decidiu ir até a casa dele Durante as buscas Foram encontradas uma pistola calibre 40 Com numeração suprimida Um carregador e doze munições intactas Já nos fundos da residência Dentro de um saco de carvão Foram localizados dois pedaços pequenos de maconha Pesando cinquenta e oito gramas O suspeito foi preso E os materiais apreendidos Ok, muito bem São onze horas Mais treze minutos Onze e três Deixa eu falar aqui da imobiliária Condor Uma nova experiência em alugar imóveis Aluguel rápido, sem fiador E sem comprovação de renda Sem burocracia Cem por cento digital Imobiliária Condor Na Avenida Ingraterra Setecentos e nove O telefone é o Três dois cinco quatro Três quatro vinte e quatro WhatsApp nove 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 Dezoito Oito meia zero seis É o telefone lá da imobiliária Condor São onze e quatorze O rapper de Londrina Mano Flair foi detido na última quarta-feira em uma operação da polícia civil Ele estava na casa dele onde foram apreendidas armas Segundo uma fonte da delegacia O rapper não está mais preso Mas foi encaminhado à central de flagrantes para prestar esclarecimentos Mano Flair estaria ostentando pistolas e fuzis nas redes sociais As armas que ele estaria usando em vídeos gravados e postados no Youtube Também foram apreendidas e levadas à décima subdivisão Ele pode responder por apologia ao crime Essa seria a segunda vez que o rapper é levado à delegacia Pelo menos pelo mesmo delito Ele tem mais de oitenta e oito mil inscritos no canal no Youtube São onze horas mais quinze minutos Onze e quinze a gente está aguardando aqui a deputada federal A Luísa Ganziani Que a gente vai bater um papo aqui no nosso Bom Dia Cidade São onze e quinze Meu bairro tem voz Ok, vamos conversar com o Passarinho Passarinho de algum bairro da cidade Alô Passarinho, bom dia Bom dia Claudio, bom dia Mirela Bom dia a todos os ouvintes do programa Bom Dia Cidade Aqui quem fala é o André Passarinho E hoje vamos trazer mais algumas informações De algum ponto da nossa cidade de Cambé E hoje Claudio, olha que legal Estive conversando com alguns comerciantes Alguns moradores da região do Santo Amaro O pessoal está muito feliz lá, viu Claudio O pessoal está contente com esses últimos feriados que teve aí Com essa última, vamos dizer assim Data comemorativa aí Que se comemorou o Dia das Crianças no último dia doze de outubro E o pessoal estava animado, viu Claudio O pessoal, os comerciantes ali Até mesmo a própria comunidade Elogiou muito, viu Claudio Que essa estrutura que tem ali no bairro do Santo Amaro Oferece muitas boas opções Tanto para a parte de mercado Para a parte de lojas, de roupa, de segmentos de brinquedo Aí também, vamos dizer assim Loja que vende produtos de ferragem, né De, como eu posso dizer para você Claudio De chave, peças, as coisas assim Então o Santo Amaro está bem Está bem servido, né Claudio De um comércio amplo Um comércio bacana na região do Santo Amaro Tirando a parte central, né Que é o nosso grande centro comercial Na cidade de Cambé Que está localizado no centro de Cambé Tirando isso aí Como nós temos o Ana Rosa O Novo Bandeirante O Santo Amaro E outras localidades também da nossa cidade Mas o Santo Amaro, Claudio Tem uma particularidade muito legal Que o comércio realmente é muito aquecido Tem boas opções ali Como eu falei para vocês E também tem ali Onde se concentra o maior número De garagens, né Vamos dizer assim De vendas de veículos De automóveis ali Na região do Santo Amaro Então o Santo Amaro, Claudio Tem tido uma evolução muito bacana Nesse segmento, né Pode ver para você ver também Já tem alguns bancos naquela região ali Onde o pessoal consegue contemplar Nessa grande região aqui Vamos dizer assim Tirando a parte central Essa região de Santo Amaro Ela contempla muito fácil A região do Novo Bandeirante Santa Elisa O próprio Silvino O próprio Manero Jardim União Castelo Branco O Jardim São Paulo Então o Santo Amaro Está localizado Num ponto muito legal Que acaba contemplando Esses outros bairros Que estão em sua volta ali Então, Claudio Comércio do Santo Amaro Está de parabéns E o pessoal Esteve falando Que esse último dia Das crianças aí Teve uma Uma adesão muito legal Dos próprios moradores Da região E das outras localidades Que estão ali próximas também Então, Claudio Hoje eu trouxe essa informação Aqui do Jardim Santo Amaro O pessoal está feliz O pessoal está contente aqui E que continue crescendo também Não só a região do Santo Amaro Mas outras localidades Da nossa cidade de Cambé Claudio, é isso aí Então, meu amigo Fica com Deus aí Um abraço pra você Um abraço pra Mirela Um abraço pra todos os ouvintes Aí do programa Bom Dia Cidade E seguimos, Claudio Trazendo voz pra nossa cidade Um abraço Ok, muito bem Agora já são onze horas Mais dezoito minutos Onze e dezoito Passarinhos sempre Em algum ponto da cidade Trazendo as informações Trazendo as informações Dos bairros Pra você que está ligado Aqui no nosso Bom Dia Cidade do Passarinho A gente vai para a Agência do Trabalhador As vagas que estão disponíveis A partir de segunda-feira Aqui na cidade de Cambé Com você, Kid Bom Dia Então, Claudio A partir de segunda-feira Nós temos a vaga De torneiro mecânico Seis meses de experiência Motorista Um ano comprovado De experiência De auxiliar de contábil Comprovado na carteira No mínimo um ano Experiência Ajudante de carga e descarga Seis meses de experiência Comprovado em carteira Auxiliar de expedição Um ano de comprovado em carteira Auxiliar de produção Não necessita experiência Auxiliar de montador De pallets E montador de pallets Auxiliar e montador de pallets Tá? As duas funções São seis meses de experiência Treiner de vendas Não necessita experiência Auxiliar de consertador de pneus É um serviço pesado E não exige experiência E temos também A vaga de auxiliar administrativo Todas essas vagas Estão disponíveis no CINE A partir de segunda-feira Quem quiser mais informação Pode estar ligando No 31740443 Muito obrigado Pela oportunidade, Claudio Muito bem Agora já são 11 horas Mais 19 minutos 11 e 19 É o que diz Falando das vagas Que se encontra Lá na agência Do trabalhador Pra você que está aí Afim de uma vaga Dá uma passadinha Lá na agência Do trabalhador A partir de segunda-feira Com todos os seus documentos Então, quem sabe Tem a vaga Que você está procurando São 11 horas Mais 19 minutos Um casal se apresentou A delegacia de Cambé Assumindo a autoria Do assassinato De um jovem Que aconteceu Na estrada da Varta Ocorrido na última Quinta-feira A vítima Identificada Como Guilherme Gonçalves Foi morta A tiros De acordo Com o casal A motivação Do crime Seria de que Guilherme Teria abusado Sexualmente De crianças Os dois Alegaram Que um boletim De ocorrência Foi registrado No Nucria Que é o núcleo De proteção A criança E ao adolescente Vítimas de crimes A respeito Desse assunto O delegado Do Nucria William Douglas Soares Confirmou Que o boletim De ocorrência Foi registrado Mas não se pronunciará Porque o caso Segue em segredo De justiça A delegacia De homicídios De Cambé Assumiu o caso Do assassinato E o delegado Paulo Henrique Costa Disse que se pronunciará Quando o inquérito For concluído Segundo as primeiras Informações Dois carros Foram utilizados No crime Ambos conduzidos Por mulheres Um dos carros Levou a vítima Até o local O jovem Teria sido surpreendido Pelo assassino Que estava escondido Dentro do porta-malas De um dos veículos Ok, muito bem São 11 horas Mais 21 minutos 11 e 21 Daqui a pouquinho A gente vai fazer O sorteio Da camisa oficial Do Londrina Lembrando que o Londrina Só joga Só no próximo sábado Daqui a 8 dias Às 18h30 Joga fora de casa Joga com confiança Então, mas hoje A gente vai sortear Essa camisa Era pra gente ter sorteado Mirella Na semana passada Mas como foi uma correria Danada A gente não conseguiu Eu acho que é porque Você queria que eu estivesse aqui Acho que é isso Verdade Então hoje a gente Não pode deixar De sortear essa camisa Hoje vai sair Então, só ficar atento Pra quem tá na live Tá vendo ela ali Tá vindo Tá vendo aqui a sacolinha A sacolinha da Carilu Eu vou abrir aqui O pessoal da live Pode abrir Pode abrir Abre ela aí Vamos dar uma olhada Na camisa A sacolinha tava lacrada Olha Mirella Que bonita Parece a camisa do Santos Né Mirella Não Não Camisa do Santos é feia Ah, é feia nada É bonita a camisa do Santos Não, tem que ser do Palmeiras A camisa não é bonita do mundo É a camisa do Santos Ah, eu acho que não Não, não A camisa do Palmeiras é verde Parece aquelas manchas de sujo Lógico que não Parece que o pessoal usou Pra limpar chão Não sei O Santos nem tem cor Preto e branco Branco, preto Mas é a camisa do Pelé Que Pelé? Pelé já foi Do Neymar O Neymar também Tá muito metidinho Mas olha gente Quem tá na live Acompanhando aí Eu acho Uma das camisas É que eu gosto de azul também Então a camisa do Londrina Tá bem bonita Então o pessoal aí Vai participando Do nosso programa Vai Vou devolver aqui Na sacolinha Vai mandando aí A sua mensagem Vai se conectando Com a gente Através da live também É, vai lá na live Deixa o seu Positivinho lá Deixa o seu Sua mensagem O seu bom dia Lá na live lá E no final A gente vai ver Como que a gente Vai fazer esse sorteio Isso, no final A gente vê aí O pessoal Que estiver participando Como que a gente vai sortear São onze horas Mais vinte e três minutos Onze e vinte e três Deixa eu mandar um grande abraço Aqui para o Sebastião Lá da Rua Santos Sabia que você tem uma fã Um fã É o Sebastião Lá da Rua Santos Ele não perde o Bom Dia Cidade Só por causa da sua voz Ele falou Cláudio Eu ouço o Bom Dia Cidade Não por causa de você Por causa da Mirela Ai meu Deus Como é o nome Seu Sebastião Sebastião Um beijo então Para o Sebastião Obrigado pelo carinho Ah tá Então tá O Dia Mil também Está ouvindo o nosso Bom Dia Cidade O Marcílio Deixa eu ver por aqui O João João dos Santos João dos Santos Lá ali do Jardim Tupi O Álvaro Nunes O Álvaro Nunes O Álvaro Nunes É o nosso Nosso amigo Nosso irmão Nosso parente Faz tempo que eu não vejo O Álvaro Faz tempo que eu não encontro Ele aqui na rádio É ele tem um programa De segunda a sexta Das seis e meia até as sete E é o sábado Antes do nosso aqui Das nove até as nove e meia Depois chega o Lamparina Depois nós E depois vem o Manuel A partir do meio dia E a gente O nosso Bom Dia Cidade Por aqui Mandando um grande abraço Também para a Maria de Fátima Edmar A Marilda A Tatiana A Neuza O Zé do Foguete Também não perde O nosso Bom Dia Cidade Ô Zé do Foguete Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da sintonia Deixa eu falar Da clínica médica Atende já Você que vai fazer Aquele check-up Falando que é ouvinte Do nosso Bom Dia Cidade Você tem descontos Especiais Fica ali na rua França 538 Aqui no centro Da cidade de Cambé Lá você encontra Atendimento médicos Especializados Para cuidar da sua saúde E da saúde Da sua família Na velocidade Que você merece Além de consultas Lá A clínica médica Oferece também Exames aí De imagens Mais de 20 médicos Cada um Na sua especialidade Lembrando Deixa eu mandar Um grande abraço Aqui para a Paula Lá da clínica Médica Atende já A Maria Fernanda O Alexandre E também O Dr. Marcos Sempre estava aqui No nosso Bom Dia Cidade A gente tem que fazer Um convite para o Dr. Marcos Faz tempo que o Dr. Marcos Não vem aqui No nosso Bom Dia Cidade Ele que é gastrologista Proctologista Clínico geral Dr. Marcos Sempre também Ouvindo o nosso Bom Dia Cidade A clínica médica Atende já Fica ali na rua França 538 Aqui no centro Da cidade de Cambé O telefone é o 30351635 WhatsApp 999180210 É o telefone Da clínica médica Atende já São 11h25 E olha só Foi o sepultamento Nesta sexta-feira No cemitério Padre Anchieta O corpo da jovem Ana Luísa Masa 4 De 20 anos Que foi vítima De um acidente Entre uma moto E um carro No começo da tarde Da última quarta-feira Que foi no dia 20 No cruzamento Da avenida Madre Leônia Com a avenida Higienópolis Em Londrina Segundo informações A jovem Conduziu uma motocicleta Honda CG 160 Sport Quando acabou Colidindo Na traseira De um Renault Sandero Com a batida De forte impacto A jovem Bateu fortemente A cabeça Contra o chão Resultando em um trauma De crânio Além de ferimentos Pelo corpo Socorristas Do SEAT E a equipe médica Do SAMU Estiveram em atendimento No local Ana Luísa Foi estabilizada E encaminhada Em estado grave Ao hospital Universitário Amigos e familiares Chegaram a pedir Nas redes sociais Doação de sangue Para jovem Porém Ela não resistiu E faleceu Na tarde Da última Quinta-feira Dia 21 A morte De Ana Luísa Teve grande Comoção Ok Muito bem São onze horas Mais vinte e seis minutos Onze e vinte e seis É o nosso Bom Dia Cidade Aqui pela Rádio Cidade Afiliada A Rede Bandeirantes Deixa eu falar aqui Da Casa de Ração Mandando um grande abraço Aqui para o João O João lá Da Casa de Ração Que fica ali No Jardim Tupê Um grande abraço Para o João Lá da Casa de Ração Pet Para você que vai pedir Aí a sua ração Para os seus bichinhos Seus animalzinhos É o trinta e um Cinco quatro Cinco cinco Meia meia Ou nove 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 Meia nove Vinte e oito Meia três É o telefone Lá da Casa de Ração Pet Ali no Jardim Tupi Bem na entrada Do Jardim Tupi Ali tá bom Vamos falar aqui Do restaurante Casa Verde Lá você encontra A melhor comida caseira De Cambé E toda a região Fica ali na Rua Belo Horizonte Número mil setecentos e dezoito Aqui no centro Da cidade de Cambé O telefone lá É o trinta Trinta e cinco Quatro nove Sete e sete É o telefone Lá do restaurante Casa Verde Um grande abraço Para todo o pessoal Lá do restaurante Casa Verde Agora são Onze horas Mais vinte e sete Minutos Onze e vinte e sete Vamos com as informações E daqui a pouquinho A gente já volta Conversando com a nossa convidada Que é É a deputada federal A Luísa Ganziani Onze e vinte e sete Foi identificado o corpo De um homem morto Em um duplo homicídio Na zona norte De Londrina Paulo Sérgio Da Rosa De cinquenta e um anos É a segunda vítima De um duplo homicídio Registrado na madrugada Da última quarta-feira Dia dezenove Na zona norte Da cidade de Londrina O delegado João Batista Os Reis Da delegacia de homicídios Segue apurando o caso Segundo o delegado A outra vítima Silvano Elias De Paula De quarenta anos Teria ido até um Barraco Construído em meia Uma mata Na rua Augusto Gomes Para usar drogas Lá Silvano E Paulo Foram assassinados De forma brutal Ok Muito bem São onze horas Mais vinte e oito minutos Onze e vinte e oito Só para a gente não perder Muito tempo Porque a gente já está Um pouco atrasada A deputada já está por aqui Ela já está se arrumando Por aqui Para a gente bater um papo Deputada A Luísa Deputada Federal Luísa Ganziani Dos Santos Silveira Deputada É um prazer Tê-lo aqui no programa Bom dia cidade Seja bem-vinda Bom dia Muito bom dia Cláudio Mirella Todo mundo que está Nos acompanhando Uma alegria muito grande Estar com vocês Estar na Rádio Bandeirantes Essa rádio que é Tão especial Que tem uma audiência enorme Eu já estou recebendo Várias mensagens Inclusive do pessoal Que está nos acompanhando A bem-vinda A Marelis Um beijo para elas Que estão nos acompanhando E todo mundo Enfim Que está junto com a gente Para a gente bater esse papo Tão importante Muito obrigada E você É a deputada mais jovem Do congresso É isso? Exatamente Cláudio É a deputada mais jovem Da história inclusive Do nosso estado Deputada federal Mais jovem Desta legislatura Estamos aí Nessa missão Demonstrando Que uma jovem Com uma equipe competente Com ações inovadoras Com grandes parceiros É plenamente capaz Também de fazer Um mandato de excelência De representar O nosso povo Vamos fofocar um pouquinho Da vida dela Você é natural De Londrina mesmo Exato É filha do deputado Foi muitos anos Deputado Alex Foi muitos anos Quantos anos? Mais de 30 anos? 30 anos Foi vereador Vice-prefeito E cinco vezes deputado federal Cláudio E você é advogada também? Também Advogada também Só que não exerce Deputado federal Pois é A gente continua os estudos Hoje eu faço mestrado Em administração pública Lá em Brasília E pretendo também seguir Essa carreira acadêmica Que eu gosto muito Mas obviamente a política Consome muito a gente Né Mirella A rotina No dia a dia São muito puxados Por conta dessa nossa atividade De viagens Nessa rotina em Brasília Aqui nos municípios Também Então é uma rotina bem puxada Luísa Falando em educação Já que você puxou esse gancho Você também Trabalha bastante Em pautas Que são relacionadas A educação Eu vejo que tem um engajamento Muito grande Aí dentro das suas pautas Exato Mirella Eu tenho esse foco Esse compromisso Com a educação Que eu acredito Que é o grande instrumento De transformação Do nosso país Para que Enfim Os nossos jovens Para que as As nossas pessoas Cidadãos Tenham uma perspectiva De futuro melhor É através de uma Formação De uma qualificação Através da educação E eu trabalho então Com a educação E com a inovação Com tecnologia Que eu acredito muito Nessas duas pautas E são meus focos Lá em Brasília É isso que eu ia te perguntar A tecnologia também A gente viu Teve um último evento Agora em Londrina Que você estava presente também Que é a rua Mais tecnológica De Londrina Então a tecnologia também Junto com a educação Está aí Junto com você Exato Mirella E o quanto A tecnologia Ela pode ajudar A transformar A vida das pessoas Quando a gente pega Um exemplo Que eu vi essa semana Que é um aparelho Uma espécie de Enfim Aparelho Que as pessoas Colocam no óculos E esse aparelho É para ajudar Os deficientes visuais Os cegos A poder visualizar Enxergar Muitas vezes A realidade O que está acontecendo Então através desse aparelho O alma Através dessa tecnologia É uma leitura A uma leitura A uma leitura Do ambiente Da realidade Então esse aparelho Consegue ler um livro Para uma pessoa cega Consegue identificar pessoas Consegue visualizar imagens Descrever essas imagens Tudo através de um aparelho Que não precisa de internet Mas que pode dar Essa visão mesmo Para as pessoas cegas Então a tecnologia Ela deve ser usada Para o bem Para desenvolver Pautas importantes Para melhorar a vida Das pessoas E eu acredito muito Nessa pauta também Bacana Deputada Qual a bandeira Que a senhora defende Lá no Congresso? Então é a bandeira Da educação Da inovação E sobretudo também A bandeira municipalista Eu que tenho Essa atuação Nos municípios Do estado do Paraná Represento As nossas cidades Represento O povo de Cambé Lá em Brasília E tenho esse compromisso Em lutar Pelas pautas Dos nossos municípios Viabilizando recursos Projetos Oportunidades Para os nossos municípios Porque diante desse modelo Federativo Que a gente tem Cláudio Infelizmente Os recursos Ficam concentrados Onde? Lá em Curitiba Muitas vezes Em Brasília E a gente precisa Decentralizar A administração pública Porque afinal As pessoas vivem onde? Nas cidades É na cidade Onde tudo acontece Onde as pessoas Pedem por saúde Por educação Por infraestrutura E por isso também Esse nosso trabalho Em prol das cidades Do estado do Paraná E muito especialmente De Cambé E em relação A informação Da relação Da inovação Da tecnologia Do 5G Como é que funciona? Já está em andamento No congresso? Olha A tecnologia 5G O que ela vai Para quem está nos acompanhando O que ela vai nos trazer? Ela vai nos trazer Uma velocidade Muito mais rápida Do que a velocidade Que a gente tem hoje Muitas vezes Infelizmente A gente vive ainda Em um país Que muitas pessoas Não tem acesso A internet ainda A gente acompanha Principalmente Nas áreas mais distantes Nas áreas rurais Então Infelizmente A gente vive ainda Esse ambiente Em que nós não temos Todas as pessoas Incluídas digitalmente Nesse universo E se a gente pensar Puxa vida O tanto de coisa Que a gente faz Com a internet Com tecnologia A gente se comunica A gente trabalha E é muito importante Que a gente traga Esse acesso Para todas as pessoas E o 5G Ele vai permitir Então Esse acesso Muito rápido Se hoje As conexões Elas já são rápidas Imagina com o 5G A gente vai conseguir Revolucionar A forma como Que a gente se comunica A forma Com que inclusive A gente faz Educação Indústrias Cidades inteligentes Então é uma velocidade Muito mais rápida Do que nós estamos Acostumados hoje Em que pé Que o Brasil Está Nessa tecnologia Foi autorizado Através do Tribunal De Contas Da União O leilão Do 5G Que é um leilão Que as operadoras Fazem Para viabilizar Essa tecnologia Então o leilão Foi autorizado E nós teremos Então Muito em breve Essa tecnologia Presente Em primeiro plano Porque o edital Diz isso Nas capitais E depois O leilão Será E essa tecnologia Abarcará Outras cidades E outras regiões Áreas rurais Escolas Também Tudo aquilo Que foi elencado No edital E agora Com a vinda Da pandemia Infelizmente A gente precisou Da internet Mais do que nunca A gente não tem Como mais Sobreviver Sem internet Esses dias Mesmo que deu Aquela pânica Caiu tudo Eu para trabalhar Eu fiquei assim Sem chão Eu falei Meu Deus Porque a gente Depende muito Foi muito estranho Esse dia A gente estava Nossa Foi muito esquisito Sem meios de comunicação Sem as redes sociais Foi muito esquisito E a pandemia Nos mostrou isso Também Muitas vezes Com o advento Da tecnologia A gente ainda Não utilizava Essa tecnologia Para muitas coisas E a pandemia Veio e falou Olha Ou vocês utilizam Ou vocês serão Alijados do processo Então A pandemia Nos impôs também A necessidade De a gente usar A tecnologia E ela é fundamental Deputada Como é que está O seu contato E o seu relacionamento Com o presidente Da república O Jair Bolsonaro Olha Cláudia Eu sempre digo o seguinte Independente de quem Seja o presidente Da república Minha postura Lá em Brasília Vai ser a postura De ajudar De construir Pontes e consensos Então Que seja o presidente X, Y, Z Eu vou estar 100% à disposição Para votar Matérias importantes Para votar Reformas estruturantes E tão necessárias Para o desenvolvimento Do nosso país Então eu digo Que a minha ideologia E minha bandeira Partidária São o estado do Paraná Então é esse O compromisso que eu tenho Quando o governo Vai bem A gente elogia O presidente Bolsonaro A sua equipe Eu tenho um carinho Muito grande Por vários membros Da equipe do presidente Bolsonaro Ministra Tereza Cristina Marcos Pontes Ministra Damares Ministro Fábio Faria Enfim Tem um time muito bom Com o presidente Bolsonaro Ministro Tarcísio Tem um time Muito competente com ele E quando a gente Tem que elogiar A gente elogia A gente está ao lado Apoiando Ajudando E quando também A gente precisa Fazer algumas críticas Algumas considerações Também fazemos É essa postura Que eu tenho lá em Brasília Mas de novo Demonstrando Que independente De quem seja Presidente da República Se for Para ajudar O desenvolvimento Do nosso estado Das nossas cidades E do nosso país Ele poderá sempre Contar comigo E com o presidente Do partido O Arthur Lira É esse né O presidente da Câmara O presidente Arthur Lira Eu tenho uma gratidão Muito grande Viu Claudio Pelo presidente Arthur Lira E nós temos que ser gratos Na vida Essa é uma das grandes virtudes Que o ser humano Deve ter E eu tenho muita gratidão Ao presidente Arthur Pelo trabalho Que ele vem fazendo Na Câmara dos Deputados Pela parceria que nós temos O presidente Arthur Tem me confiado Relatorias importantes Para a pauta Da Câmara dos Deputados Do Congresso Nacional Tem me confiado Missões importantes Então eu peguei Várias relatorias Importantes Significativas Na semana retrasada Relatei o marco legal Da inteligência artificial Já pude relatar Medidas provisórias Graças a liderança Do presidente Arthur Então sou muito grata A ele Por me ajudar A construir Essa Câmara dos Deputados E consequentemente Esse país De cada vez mais oportunidades Você continua ainda No PTB ainda? Olha Cláudio Nós estamos nesse processo De transição partidária Eu inclusive Entrei com uma ação Para sair do partido A Procuradoria Geral Eleitoral Inclusive Nos deu parecer favorável Para que a gente possa Caminhar para outro rumo Partidário Respeitando Óbvio A história do partido Mas entendendo Que agora é chegado Um novo momento Um momento De ter um espaço Ter um partido Para que eu possa Construir a minha trajetória Levar as minhas pautas Com liberdade Com equilíbrio Com a sensatez Que o nosso país Tanto precisa Luísa Falando agora Voltando É porque a educação Não tem como fugir Da educação Para falar com você Falando da Indústria Ponto 40 4.0 4.0 E qual que é Como que está Esse projeto Que eu vi Que você falou Nas suas redes sociais Como que está isso? Olha Mirela Como eu falei Agora com Com as revoluções Tecnológicas A gente vive Nessa era E a gente chama De revolução 4.0 Que é uma transformação De todos os serviços De absolutamente Tudo que a gente Acompanha E a indústria Faz parte Desse processo Com a inteligência Artificial E com um ganho De produtividade De competitividade Para as nossas indústrias Então Todas essas Melhorias Fazem parte Da revolução Tecnológica Que a gente Está vivenciando Hoje Mas a gente tem que Enquanto país Trazer o que? Trazer ética E transparência Para os nossos cidadãos Para os usuários De tecnologia A gente tem que garantir Regras claras Para quem fiscaliza Use e aplicação Da tecnologia E também segurança jurídica Para quem inova Então o nosso papel Ele tem sido Muito nesse sentido Garantir esse ambiente Brasil Mais inovador E de mais oportunidades Ok São 11 horas Mais 40 minutos 11 e 40 Deputada Deputada Como é que está A sua luta Para a nossa região Principalmente As reivindicações Da nossa avenida Que se chama Avenida José Bonifácio É um sonho De todos Cambiense Porque é uma saída Que vai para Rolândia E ali está saindo Muitas indústrias É a rodovia Muito apertadinha Não tem acostamento Você tem acompanhado Você está sempre Junto com o prefeito Conrado Scheller Lutando para que saia Essa duplicação É isso Cláudio Assim nós estamos Uma parceria muito forte Com o prefeito Conrado Com o nosso ex-prefeito Meu líder Meu mentor Meu professor Zé do Carmo Que sempre Me contacta Viu Cláudio E fala Luísa Você precisa vir aqui Para Cambé Para ver essa situação É enfim É um contato diário Mesmo que eu tenho Com o Zé Um mentor Um amigo que eu tenho E que a vida pública Me trouxe Com o nosso vice-prefeito Zezinho Vereadores O próprio deputado Também Tiago Amaral A gente tem feito Essa parceria Para o desenvolvimento De Cambé Isso me permite Antes de entrar Nessa pauta específica Viu Cláudio Mas eu preciso trazer Uma notícia Em primeira mão Olha que legal Que bom Porque Cambé Contará com o Instituto Federal Do Paraná E por que que Essa obra Por que que essa conquista É tão importante Porque mais do que nunca A gente vai ter que falar De qualificação Dos nossos jovens Hoje a gente tem Infelizmente Quase 30% Dos jovens brasileiros Que estão desempregados Estão sem perspectiva E por que muitas vezes Isso acontece Porque esses jovens Essa geração Não está preparada Para o que o mercado Para o que o setor produtivo Precisa Para você ter uma ideia Cláudio Tem vagas Na tecnologia Da informação E da comunicação Sobrando no país Então a gente precisa De gente Para ocupar Esses postos de trabalho E quem pode fazer Essa formação E essa qualificação Os nossos institutos federais Que são responsáveis Pelo ensino profissional E tecnológico Claro que o ensino superior É muito importante Mas o ensino profissional E tecnológico É especialmente importante Para a gente fazer Essa qualificação rápida Dessa juventude Que tanto precisa De oportunidades E Cambé Terá um instituto federal Do Paraná Nós estamos articulando Junto com a secretária Estela O reitor Zanato O diretor Poletti Aqui de Londrina Para que haja O início desses cursos E para ano que vem A gente já vai ter O início de cursos Não só relacionados A inglês Mas outros cursos De qualificação rápida Profissional Para que a nossa juventude Tenha mais oportunidades Além disso Viu Cláudio Nós temos feito Também um projeto Em parceria Com a secretária Estela Que é o projeto Wash Ah, eu ouvi falar Eu vi lá nas redes sociais Exatamente Ele está sendo Inicialmente implantado Na escola municipal Professora Lourdes Gobi Rodrigues Lá no Jardim Ana Rosa E esse projeto Ele permite Que os nossos aluninhos Do quarto e do quinto ano Da rede municipal Tenham aula de programação Então os nossos alunos Eles vão começar Não só a fazer jogos Porque muitas vezes As pessoas acham Que programar É criar joguinhos Viu Mirella Mas não só fazer jogos Mas também desenvolver Essas competências E essas habilidades Que a gente diz Que são tão necessárias Para o século XXI Para esse mundo Que muda toda hora Que é a capacidade De programar Então os nossos alunos É um projeto piloto Que começa Na nossa escola Mas também vai se expandir Para toda a cidade Além disso Cláudio Como você citou A questão da Avenida José Banifácio Que é um sonho Da comunidade de Cambé A gente sabe dos riscos Daquela avenida Infelizmente Nós tivemos vários acidentes Sendo causados Quando a gente passa Por lá É uma angústia Porque a gente Sente que não há Uma infraestrutura Adequada Naquela avenida Então nós estamos lutando Muito Lá em Brasília Sabendo da importância Inclusive Porque ela é utilizada Para escoamento De produção agropecuária Sabendo da importância E do quão estratégica É essa obra Para a mobilidade urbana Para o povo de Cambé Para a segurança Não só de Cambé Mas de toda a nossa região Da região norte Do estado do Paraná Nós temos lutado por isso Mas Cláudio Para que uma obra aconteça Não é simples Você sabe disso Tem que ter o projeto Tem que ter estudo Tem que ter projeto Ainda mais quando é uma obra Grandiosa Como é a obra Da avenida José Bonifácio Então em que estágio Que nós estamos hoje Em que pé Que nós estamos hoje Hoje nós estamos Articulando Junto ao governo federal Com a participação também Do governo do estado Para que a prefeitura Consiga viabilizar O projeto O prefeito Inclusive Encomendou o projeto Com recursos próprios Então o Conrado Demonstrando aí O compromisso dele Em resolver também Essa questão Então a gente tem ajudado A partir do momento Que o projeto Estiver pronto Viabilizar os recursos Para essa obra E como que a gente Pode fazer isso Fazendo a nossa articulação Para que no orçamento Dos anos Posteriores A concretização Do projeto Para que a gente Possa incluir Então essa obra O prefeito Conrado Está viabilizando O projeto E aí nós temos O compromisso De viabilizar o dinheiro Para a obra Então é um processo É um caminho Mas que a gente tem Muita convicção De que com essa união De esforços A gente vai conseguir Viabilizar sim Esse sonho Do povo de Cambé E não é só esse também Né Luísa Tem aquele Nós daqui Do Norte do Paraná Sonha também Com a duplicação Também até Curitiba Falta ali Até aqui A 445 ali Até Mauá Até Tamarana Está quase chegando Né Daí falta aquele trecho De Tamarana Até Mauá Esse é um sonho Que todos nós Daqui do Norte do Paraná Para ir para Curitiba Né E aqui também Que nem você falou Escoação de cereais Essas coisas Passa tudo por aqui Pela 445 É isso Cláudia É uma Como você disse É uma obra Estratégica Para o desenvolvimento Da nossa cidade Da nossa região E aí Quando a gente fala De infraestrutura A gente obviamente Tem que falar De rodovias Mas também Nós temos que falar Das nossas ferrovias Né Porque por muito tempo O Brasil Focou e investiu Só em um modal Que foram As nossas rodovias Então a gente tem Muito esse perfil Né De olhar Sempre pelas rodovias O que é super importante Mas a gente também Tem que diversificar A nossa malha De transportes Então mais do que nunca A gente também Tem que falar Da importância Das nossas ferrovias Dos nossos portos Né E do quanto a gente Precisa fazer Essa interligação Né De esforços De entes Subnacionais Porque para uma obra Dessa magnitude Acontecer A gente precisa Do governo do estado Do governo federal Da prefeitura Trabalhando Então essa união De esforços Para que essas obras Aconteçam É e lembrando também Que você citou aí Da linha ferra Cambé aqui A linha passa Por dentro da cidade Rolândia também Apucarã Arapongas É bem complicado Acidentes Cada momento A gente está vendo Acidentes É uma situação Bem difícil Essa questão Dos conflitos ferroviários É muito séria Né Porque muitas vezes A gente sente Que a linha corta A cidade ao meio Né Atrapalha O fluxo De pessoas Causa acidentes As vidas Vidas já foram Isso a gente A gente viu A gente viu Enfim Lá em Rolândia Que nós temos Conflitos ferroviários Muito sérios Que me ajuda Lá como deputado federal Nossa vocação É ajudar O estado do Paraná E as cidades Você tem conhecimento Que a partir de O mês que vem Né O mês de novembro Aí parece que Vence esse contrato Dos pedágios Aqui no Paraná Né Vai ficar Quanto tempo Sem pedágios Você tem essa Informação Olha Cláudio A gente tem escutado Algumas informações Essa é uma Uma questão Que envolve O governo do estado A gente tem escutado Alguns rumores De que Enfim As praças Ficariam liberadas Por um tempo Né Cada pessoa Enfim Acaba falando Um prazo A gente ainda Não sabe Ao certo O quanto Esse prazo Vai perdurar Mas Essa questão Do pedágio Viu Cláudio É uma questão Estratégica também Para nós Enquanto Paranaenses Nós sofremos demais Com esse pedágio É muito caro A gente não vê As obras Muitas vezes Se concretizando A gente pega O contorno norte Gente O contorno norte Estava previsto Na concessão antiga E não foi feito Agora De novo Colocaram O contorno norte E nós estamos Trabalhando Para que na nova concessão O contorno aconteça Mas não aconteça No fim da concessão Não Para que ele aconteça Nos anos iniciais Da renovação Da concessão Então nós estamos Muito machucados Porque de fato O pedágio do Paraná É o pedágio mais caro Do Brasil A gente não vê Muitas vezes As melhorias As duplicações Enfim as reformas Sendo efetivadas E agora A gente tem Uma janela De oportunidades De corrigir Essas distorções Sem fazer populismo Tarifário Também Porque nós Temos que entender A complexidade A dinâmica Dessa pauta Cláudio Então Sem fazer populismo E outros Fazer um discurso Fácil Barato Sabendo A importância E a relevância Desse tema Para o desenvolvimento Do nosso estado Garantindo então Que a gente tenha Redução sim De no mínimo Cinquenta por cento Das tarifas E que as obras Elas efetivamente Aconteçam Ok Muito bem São onze horas Mais cinquenta e dois minutos Onze e cinquenta e dois Vamos puxar a brasa Agora para o nosso churrasco O que a deputada federal Tem trazido Para a nossa cidade Principalmente na saúde Educação Agora recente Deputada Olha Cláudio Como eu disse Esse nosso projeto De programação Nas escolas O projeto OCH Agora o nosso Instituto Federal Alocando recursos Para a área da saúde Para a atenção básica Do município de Cambém Nesse período de pandemia O quanto é importante A gente fazer Essa alocação No PAB Que a gente chama Que é um recurso Para a atenção básica Do nosso município Fazendo também Essa articulação Em prol da Avenida José Bonifácio Então são várias frentes De trabalho De alocação De recursos Em prol do desenvolvimento De Cambém Ok, muito bem São 11 horas Mais 53 minutos Deputada Qual o projeto De sua autoria Que foi mais falado Lá na Câmara De vereador Que chamou a atenção Assim de todos lá Nossa Cláudio São vários projetos Assim Tem um projeto Que teve um apelo Muito grande Que criaram Uma comoção Nas mídias E foi assim Um movimento Que eu fiquei Muito emocionada Que é o projeto Dos monoculares A lei Amália Barros Para quem está nos acompanhando E quer entender Gente, monocular É aquela pessoa Que infelizmente Tem alguma deficiência visual Em algum dos olhos Muitas vezes Não consegue enxergar Pode até Não ter um olho Esses são os chamados Monoculares Você conhece Mirela Essa pauta Enfim E nós tivemos A aprovação Da lei Amália Barros E por que Lei Amália Barros Porque a Amália Barros É uma ativista Ela é muito famosa Nas redes sociais E ela é monocular E ela tem Essa luta De aprovação Em prol Dessa lei Está chegando aqui Nosso companheiro Carlinhos Está por aqui Aí Carlinhos Está por aqui O Carlinhos Acompanhou também A aprovação Da lei Amália Barros E dizendo Então Que antes Do advento Desta lei Os monoculares Não eram classificados Como pessoas Com deficiência Ou seja Eles não tinham Os direitos Que as pessoas Com deficiência Têm Então Pensem A realidade Que os monoculares Viviam Cláudio Muitas vezes Uma pessoa Que não tinha Um olho Não tinha acesso Aos benefícios E aos direitos Que as pessoas Com deficiência Têm Imagina a dificuldade Dessa pessoa Em conseguir um emprego Imagina a dificuldade Dessa pessoa Em dirigir Em ter uma visão De profundidade E isso Era uma injustiça Enorme Que era feita No Brasil Então com o advento Desta lei Com a aprovação Dessa lei Que eu pude relatar Hoje os monoculares São sim Pessoas com deficiência E tem os mesmos Direitos E os mesmos Benefícios Que as pessoas Com deficiência Têm no nosso país Onde que vem É anos de eleições A deputada Vai concorrer Claro né E lembrando também Que É Seu pai Seu pai O ano que vem Ele vai concorrer As eleições Ou não Olha Cláudio Antes de falar De eleição Eu preciso também Fazer uma referência Ao Lucas Milgrau Nosso vereador Que também Chegou aqui Com Carlinhos O nosso companheiro Também Que está aqui Nos prestigiando Viu Cláudio Você viu que o negócio Está Hoje está pegando Hoje está pegando fogo Aqui Viu Mirela Nossa rádio Está bombando Como sempre Com presenças Ilustres Mas Cláudio Dizer o seguinte Que Óbvio que Eleição Enfim A gente Fala Que está distante ainda Mas já é ano que vem O ano que vem Daqui um ano Exato O tempo passa muito rápido E eu digo o seguinte Que o deputado Alex Canziani Meu pai Como eu disse Para vocês Independente de mandato Ele tem esse compromisso De lutar De trabalhar Pelo nosso povo E tem muita gente Que inclusive Pede Para que ele volte Para que ele se candidate Para que ele Tenha um mandato Então nós estamos avaliando E vendo Enfim Qual que é a melhor Conjuntura política Para que ele possa Continuar esse trabalho Ajudando o nosso povo Mas a princípio Nós iremos A reeleição Viu Cláudio A gente sente Esse apoio Essa dedicação Mesmo De vários amigos Companheiros E parceiros Para que a gente possa Ser reconduzida E espero então Ano que vem Poder trazer Tudo aquilo Que a gente tem Feito Cláudio Dá licença Pode falar Pode ficar à vontade Carlinho Ela fica medindo as palavras No caso dos compromissos políticos Ela não pode falar Mas o Alex Canziani Está fazendo um trabalho Para sim Ser o senador Do Paraná Olha rapaz Novidade Conjuntura Não viabilizar Não viabilizar a candidatura Dele para o senado Ele será sim O nosso candidato Também A deputada estadual Respeitando todas as parcerias Da Luísa A gente sabe Do compromisso Que ela tem com o Tiago Amaral O compromisso Que a cidade de Cambé Tem com o Tiago Mas o Alex Ele é um possível candidato A deputada estadual Sim Eu sei que a Luísa Não pode falar isso A cara dela Tipo assim Esse Carlinhos Esse Carlinhos Esse Carlinhos Não é fraco não Viu Cláudio Carlinhos Carlinhos entrega a gente Mas enfim E você foi bem votada Aqui em Cambé Né Luísa Tenho muita gratidão Por essa cidade Por esse povo Viu Cláudio Pelos parceiros Pelos companheiros Que me ajudaram Está aqui o Carlinhos Que teve um papel fundamental Na minha campanha Ao lado do Kid Do Gabriel Do Jefin Enfim Um monte de gente Que me ajudou O Zé do Carmo Também Foram várias lideranças O próprio Conrado Prefeito Que me ajudaram A ter uma votação expressiva No estado do Paraná Então eu sou muito grata A cidade de Cambé E ao povo de Cambé Por essa confiança Porque graças a cada um Dos nossos Cambenses Eleitores Que a gente está lá Em Brasília hoje Ok Muito bem São 11 horas Mais 58 minutos Está chegando o final Já do nosso Bom dia Antes de encerrar Cláudio A Aline Ela disse que Ela tem problemas de visão Né Nilson É isso? Ela tem problemas de visão E está parabenizando Pela lei E ela disse Ela tem uma pergunta Também Que ela consegue Aposentadoria Através Dessa lei Como que é Essa situação? É como que é Mirella É Aline Obrigada pela sua mensagem Querida Aline Obrigada pela sua mensagem Pela sua gentileza Olha Aline Você precisa fazer Uma avaliação Biopsicossocial Né Para constatar O grau de deficiência Que você tem E aí não só Os monoculares Mas todas as pessoas Com deficiência Precisam passar Por essa avaliação E através Dessa avaliação Você vai Nós conseguiremos Medir né O seu grau De deficiência E consequentemente Os benefícios Que você terá Então Aline Faça essa avaliação Para que a gente Possa constatar A sua deficiência E consequentemente Para que você saiba A quais benefícios Você terá acesso Mas aparentemente Você tem sim Né O direito A se aposentar Como pessoa Com deficiência Mas quem pode Afirmar Com convicção E com certeza É essa avaliação Biopsicossocial O pessoal Está ligando aqui Mas a gente já Está encerrando Está dando quase Nosso horário O João de Ibiporã Um abraço Para Ibiporã Também Está perguntando Sobre o 14º salário Se tem alguma coisa Aí Eu não sei Lembrando 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 que Na Câmara dos Deputados Né Luiz Na Câmara dos Deputados Parece que já passou Agora tem que ir Para o Senado Depois o Presidente Mas O 14º salário Você tem essa Informação? Só o 14º salário Você diz É Porque o 13º Já pagou Lá na metade do ano Em virtude da pandemia Daí para os aposentados Pensionistas Não ficassem Uma renda Parece que está surgindo Um projeto De um 14º Você tem essa novidade? Olha Cláudio Tem essa discussão Ela existe Mas em termos De projeto Na Câmara A gente ainda não votou Não votou ainda? Não O que nós estamos Discutindo hoje É a questão Do Auxílio Brasil Que é uma pauta Da máxima importância Irrelevância Que para quem está Nos acompanhando Gente É o novo Bolsa Família É o Auxílio Brasil O presidente até Nos disse Há poucos dias Que ele também gostaria De trazer Um novo auxílio Um auxílio temporário No valor de 400 reais Então tem essa pauta Que é super importante De redistribuição De renda Porque infelizmente Nós vivemos em um país Que muita gente Passa fome E não tem o mínimo Para viver Cláudio Então essa pauta De assistência social É uma pauta Muito importante E a gente espera Votar então O Auxílio Brasil Aumentando o valor É claro Mas garantindo também Oportunidades Para que essas famílias Beneficiárias Elas possam também Trabalhar Se desenvolver Aumentar a sua renda E dar uma perspectiva De futuro melhor Para os seus filhos Deputada Federal Luísa Gaziana Tem algo a acrescentar Que a gente não tenha perguntado A gente tem mais um minutinho aqui Pode ficar à vontade Cláudio Eu pedi para o pessoal Me acompanhar Nas redes sociais Eu estou no Instagram Estou no Facebook Estou no Youtube Estou no WhatsApp Estou em todas as redes Em todos os canais O meu Instagram É Arroba Luísa Com S Underline Canziane Então pessoal Mandem mensagem Para a gente Vamos trocar Ideias Bater um papo Construir Esse Paranazão E esse Brasil Que a gente tanto sonha Que é um Brasil melhor Mais justo Mais inclusivo Mais igualitário Para todo mundo Então pedi para que vocês Me acompanham Nas redes sociais Arroba Luísa Com S Underline Canziane E a gente possa então Continuar esse bate-papo Que foi tão gostoso Eu vou querer voltar sempre aqui Viu Cláudio A porta está aberta Vocês vão ter que me aguentar Sempre aqui Viu Mirela Que foi muito gostoso Esse nosso bate-papo Eu espero estar mais vezes aqui Falando com os nossos amigos Que nos acompanham Porque eu sei que a audiência De vocês é muito boa Graças a Deus A nossa audiência é boa Todo norte do Paraná E se a audiência é boa É porque temos dois apresentadores Temos uma equipe aqui Da nossa Rádio Bandeirantes Que de fato faz a diferença Está aqui o Nelson também O Nilson está aqui Está aqui fazendo tudo nos bastidores Deixando tudo pronto Para que a gente possa fazer Essa transmissão Com a melhor qualidade possível Então muito obrigada Por essa oportunidade Fiquem com Deus E contem sempre com a Luísa Canziani Aqui o Heraldo Está dando os parabéns Parabéns para a deputada Luísa Gaziani Que ela apoia bastante A educação Principalmente a cidade de Cambel O Heraldo Está te elogiando aqui Obrigada Heraldo Professor Heraldo Que honra professor Muito obrigada Pela sua mensagem Foi dia dos professores Foi dia 15 Dia 15 E vamos fazer uma referência Também aqui Para os nossos professores Né Cláudio Tudo passa Pelas mãos de um professor Então vocês Sem dúvida alguma São peças fundamentais Para o desenvolvimento Do nosso país Viva os nossos professores De Cambé Deputada Muito obrigado Por esse bate-papo Aqui no nosso Bom dia cidade Aqui pela Rádio Cidade Afiliada Rede Bandeirante Um forte abraço Para você Levo o nosso abraço Aqui para o seu pai Para toda a sua equipe E a gente espera Você mais vez Aqui na nossa programação Com certeza Agora eu vou querer Voltar sempre aqui Viu Cláudio Vocês que me aguentem Porque eu vou querer Estar toda semana Aqui com vocês Trocando esse bate-papo Tão incrível E sobretudo Tão propositivo É muito bom A gente sentar Conversar Falar de Cambé Falar de Paraná Falar de Brasil Falar de um país Melhor Que todos nós Sonhamos Isso que nos une Isso que une O povo brasileiro Um país melhor Mais justo De mais oportunidades Para todos Então muito obrigada Obrigada Luísa Pela participação E parabéns pelo trabalho Ok Muito obrigado Luísa São 12 horas Mais 4 minutos 12 e 4 Nilson Nós vamos fazer Aquele sorteio Da camisa oficial Do Londrina Nilson Vamos lá Mirela Vamos fazer o que? A primeira ligação A primeira ligação A gente já coloca A gente já coloca Eu falei isso também Pode ligar Então tá valendo Pode ir pessoal Que quiser Pode ir ligando É o 31541771 Já tá ligando já? Já tem gente na linha já? Eu falei que eu ia ligar Isso que é audiência Nilson Mirela Você não vale ganhar Não vale nem o Carlinho Poxa vida Nem o pessoal ali Não vale Nem a Luísa também Que se encontra E que ainda não vale Já tem gente na linha Nilson? Ainda não? Então tá A primeira ligação Vai ganhar uma camisa Oficial do Londrina Esporte Clube Eu vi que tinha gente Ligando na hora Que tava rolando o programa Você falou pra ligar na Ok Muito bem Agora são 12 horas Mais 5 minutos 12 e 5 A primeira ligação Então A primeira ligação 31541771 Ou 31548383 Uma camisa oficial Do Londrina Vamos ver quem é Que tá na linha Alô Bom dia Alô Bom dia Tá na linha Nilson Alô Alô Bom dia Alô Bom dia Bom dia Com quem eu falo? A Rosângela Rosângela Você fala da onde Rosângela? Da Vila Mesquita Deixa eu anotar aqui Senão eu esqueço Rosângela Rosângela do que? Rosângela Paulino Paulino Deixa eu anotar Paulino Da Vila Mesquita É isso Vila Mesquita Você torce para que time Rosângela? Eu ia Aqui é Londrina Em São Paulo É Corinthians Ah Corinthians Corinthians aí não dá Rosângela Rosângela Tinha que ser Santista Rosângela Não Palmeirense Palmeirense Rosângela Aqui na nossa bancada Aqui tem eu Santista E a Mirella Palmeirense Nós dois Não combina Nessa bancada Aqui Agora você Corintiana Rosângela E meu marido Palmeirense Aí ó É do nosso time Aí é dos teus Rosângela Oi Você ganhou uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube Você pode passar aqui qualquer hora a camisa vai ficar aqui, tá bom? Ah tá, você deixa aí com a Dona Cida fazendo favor? A gente deixa com a Dona Cida, tá? Só você traz uma documentação para comprovar que é você mesmo, tá? Sim, tudo bem Obrigado pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Cida Obrigada e eu Eu adoro o programa de vocês É todo sábado É todos os programas, né? Que bom Tchau, tchau Boa fim de semana Obrigado pra você também São 12 horas mais 7 minutos 12 e 7 Mirella, vamos embora, Mirella Vamos embora Tava ali dando tchau pro passarinho, pro filho do passarinho Vamos embora, vamos embora Quero agradecer o carinho de todos Muito obrigada pela audiência de sempre Sábado que vem estamos de volta Um beijo e um bom final de semana Tá chegando aqui o passarinho, passarinho Vem cá, vamos Ah, ele tá chorando Tá chorando Então deixa pra outro dia Nelson, vamos embora? Vamos embora então Já passei Invadimos o programa aqui Novamente Do Manuel e do Marcelo Meu Deus do céu São 12 e 7 Eu vou ficando por aqui Prometendo voltar na próxima semana Com mais uma edição do programa Bom Dia Cidade Tenha todos vocês Um forte abraço Um ótimo final de semana E até lá Tchau, tchau Termina aqui Bom Dia Cidade Com Cláudio Freitas Voltamos no próximo sábado Sábado